Nosso bate-papo essa semana é com Patrício Júnior. Ele possui mais de 37 anos de experiência em diferentes posições de liderança no setor portuário, incluindo terminais de containers e linhas de navegação. Iniciou sua carreira a bordo de navios da Marinha Mercante Brasileira em 1983. Em seu cargo atual na Terminal Investment Limited, braço de terminais portuários do grupo da MSC, com sede em Genebra, na Suíça, Patrício vem liderando com sucesso. São dez terminais operacionais sobre o portfólio da empresa, mantendo os cargos de presidente do Conselho de Administração da Brasil Terminal Portuário, a BTP, e da Portonar, ambas no Brasil. Atua também como membro ativo do Conselho de Administração da Multiterminais no Rio de Janeiro. Patrício Júnior ocupou o cargo de CEO em vários terminais portuários ao redor do mundo. Tornou-se um facilitador fundamental para o crescimento das unidades de negócio da APM Terminal no Brasil, em Pecém e Jordânia, a Aquaba Content Terminal, bem como o Porto de Itapuá e Porto do Pontal do Brasil. Anteriormente, Patrício trabalhou para a MERSC e Ceylan, empresa de transporte mundial, além da aliança subsidiária da Burgi Sud, líder em terminais de cabotagem no Brasil. Olá, Sr. Patrício Júnior. É um prazer tê-lo conosco no podcast Comex Flow. Sabemos da sua agenda extremamente corrida, além do fuso horário de mais de 5 horas entre Genebra, na Suíça, atualmente sua residência, para o Brasil. Em nome do podcast Comex Flow, agradeço seu pontual retorno e da sua assessoria, quanto ao convite para que fosse possível esse nosso bate-papo. Amigo Luiz, permita-me chamá-lo assim, ainda que a gente tenha muito pouco contato. Luiz, eu agradeço muito a oportunidade, cumprimento a todos que você já disse para mim. Essa é a grande oportunidade de estarem sempre à disposição para discutir os temas de interesse do nosso Brasil, dos nossos estados, digamos assim, e de forma direta afeta a vida de todos lá brasileiros. Recentemente aconteceu em Paris um roadshow que contou com a sua presença em nome da Tio. Lá estava também o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Sabendo que o objetivo do evento foi atrair investidores internacionais para o projeto de desestatização em curso no Brasil, eu gostaria que o senhor me falasse quais são os fatores que levam a Tio a investir no Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns ao governo brasileiro por essas iniciativas. de vir aonde está o investidor e botar, como a gente diz na expressão comum, botar a cara a tapa, vir aqui falar, dizer o que é o Brasil e, principalmente, escutar. E ouvindo o nosso ministro de infraestrutura, o Marcelo, eu cheguei um pouquinho mais, escutou bastante. E vi que ele estava com vários investidores, escutando bastante. E já no segundo estágio, depois que ele voltou para o Brasil, eu tenho certeza que ele e sua equipe trabalharam bastante para que todas aquelas solicitações sejam bem recebidas pelo governo e possam ser também atendidas. Então, de uma maneira geral, foi bem positiva a visita. Eu já tenho contato direto com o ministro e o ministério, já de outras ocasiões, sempre muito solícito. Então, a gente trouxe, é o momento que a gente está vivendo, que é um momento de apunilamento, de decisões de onde vai esse dinheiro, para que país está apresentando o melhor retorno de investimento e, principalmente, a maior segurança jurídica. E é isso que a gente propôs. A Tio informou que pretende investir cerca de 10 bilhões nos próximos cinco anos na área portuária no Brasil. O senhor acredita que existe uma estabilidade jurídica que assegure esse risco? Digo que existe a estabilidade, mas não existe a instabilidade. Nós estamos num momento de transição. Eu vejo nesse governo, e o governo, mas eu digo, é o Estado como um todo. Ele tem trabalhado em conjunto com todas as frentes, próprias autoridades em geral, no nosso caso marítimo, mais como o Cádio, mais como o Ataque, o TCU. Estão conversando bastante para que eles amarem suas arestas concreta e a mais segura possível. Nós vemos o Brasil, do momento, como um Brasil de mudanças. É um Brasil que está começando a trabalhar como equipe. Isso é muito positivo e ative isso de uma forma muito positiva. E nós vamos, assim, continuar investindo no Brasil. Tendo em vista que parte desse investimento, em torno de R$ 5 bilhões, já possui um possível provisionamento dos terminais que o grupo já detém, eu gostaria de saber como serão divididos as demais partes e investimentos no Brasil. Esse dinheiro é rapidamente investido no Brasil. Isso seria o mesmo de R$ 5 a R$ 6 bilhões. O restante R$ 4 bilhões, no primeiro estágio, que vai para o nosso terminal em Santos, onde a gente está agora renovando a concessão. E, obviamente, demandará investimentos de R$ 2 bilhões, pelo menos. A PortaNave, na verdade, nos próximos dias, estará assinado um contrato que varia de R$ 1 a R$ 1,2 bilhões para que os navios maiores de última geração no mundo possam ali atacar. Se temos ainda mais uma parte desses R$ 4 bilhões, estariam muito voltadas também para muitos terminais e alguns outros investimentos. No seu ponto de vista, quais são os benefícios que a desestatização trará para os operadores portuários de um modo geral? Ainda que exista uma visão otimista e conservadora se tratando de privatização. Olha, Luiz, eu tenho com crença pessoal o fato de que o governo, ou qualquer governo, deve focar todos os esforços em segurança, saúde e educação. Poderia também dizer um pouquinho de habitação, mas eu acho que só esses três já puxariam toda a máquina do governo para um tamanho ideal para que esse governo pudesse realmente dar esses três são. Na verdade, sem educação, nenhum país é bobo e aí fica um pouco difícil querendo que o governo faça coisas que não lhe é peculiar. Como, por exemplo, o gerente apólico. Não que os gestores do momento sejam fora completamente do assunto, mas o setor privado é aquele que se especializa. E muitos desses gestores atuais, eles sim se encaixariam muito bem. Empresas privadas estarão sempre procurando bons talentos. Então, na realidade, eu acho que o setor privado é que deve tomar conta de tudo, que não for educação, saúde e segurança. O porto de Santos e o porto de Itajaí e qualquer outro porto que for privatizado, dando na mão privada, a Tio Saberá com certeza lhe dá. Assim como a gente lida no mundo inteiro com portos privados, empresas privadas e, no caso específico de Santos, onde é hoje o maior porto brasileiro, eu não vejo problema nenhum. Nós temos um terminal e nós temos interesse, inclusive, de participar dessa concessão dentro dos limites que nos foram impostos. Mas a gente tem sim, porque é setor privado, concessão privada, e a gente tem interesse de participar e vamos participar, se Deus quiser. É possível afirmar que parte desse investimento busca também expandir a carteira de negócios do grupo no Brasil? Estamos caminhando a passos largos para a privatização do maior porto da América Latina, o porto de Santos. Inclusive, um dos terminais que o grupo Tio administra, em parceria com os armadores MERSC e MCC, está localizado no porto de Santos. Estamos falando da Brasil Terminal Portuário. Luiz, em primeiro lugar, muito obrigado por essa sua pergunta. Eu queria aproveitar e dizer que a MERSC e a MERSC não são parceiras da administração. Nós somos uma empresa independente, onde apenas 60% do nosso capital pertence ao grupo MERSC, 40% são investidores estrangeiros. A MERSC e a MERSC, assim como a Pagloid, a CGM, a ONI, a Evergreen, Zin, entre outros, elas são, para a gente, são clientes e valorosos clientes, que são todos de altíssimo nível e no mundo. Então, nosso parceiro na BTP de Santos é o EPN Terminals, que é um dos maiores operadores portuários. E também é nosso adversário em outros lugares do mundo. É um pouco curioso, porque nós temos parceiros que são chamados de Badeira Branca, assim como tem em Santos, tem dois terminais Badeira Branca, sem um armador. Nós temos parceiros Badeira Branca em Cines, em Portugal, que é a PSE, em Web, e temos outros, como a Hudson. Quer dizer, no mundo inteiro nós temos parceiros e temos competidores também. O que é parceiro aqui é adversário ali, é mercado muito competitivo, e a gente está sempre nessa luta aí para poder apresentar ao cliente o melhor produto naquela localidade. Então, independente da nossa parceria na BTP, a Tio, a Terminal Investimento Limit, tem interesse sim de participar da concessão do ponto de Santos, que a gente acredita que qualquer governo deve focar em educação, segurança e habitação. Então, o resto tudo deve ficar na mão do privado. E a gente, como privado, a gente se interessa sim em participar dentro, é óbvio, da cota que o governo estabelecer, da qual a gente possa participar e na mão participar sim, com a intenção de ganhar em Santos, em Itajaí ou qualquer outro investimento no Brasil. E o senhor enxerga a curto prazo uma possível expansão da BTP no Porto de Santos, caso tenha um êxito no arrendamento do STS-10? Aqui, mais uma vez, Luiz, é outra boa pergunta que é bom para esclarecer. A BTP é um terminal, uma concessão, de onde tem dois acionistas, a Terminal Investimento Limit e o IPF. O futuro STS-10, que a gente chama de sabor, terá uma outra concessão com um ganhador. A BTP, infelizmente, não poderá participar. Então, o Terminal BTP não irá responder. O que irá acontecer é quem ganhar a concessão do STS-10. E, nesse caso, nós, da Tio, nós vamos separar do IPF Terminal, como eu falei. Nesse momento, seremos competidores de renda. Seja lá quem ganhar, será um outro terminal, com regras claras para aquele terminal, com seu market share, com seus clientes, com seus investimentos, que é completamente diferente da BTP, que será administrada pela Tio e pelo IPF Terminal, de maneira bem separada, onde várias empresas são assim, que a gente não vai deixar de ser. E esperamos, sim, competir e ganhar. Se não ganharmos, também faz parte do jogo. Mas o mais importante, nesse momento, é garantir que o Brasil, que vai a Paris pedir dinheiro estrangeiro para investimento, também torne as mesmas regras, mesma regulamentação de concessão no modelo internacional, permitindo a todos a sua participação. Quando fala que a empresa busca expandir a carteira de negócios no país, ou melhor, nos principais portos brasileiros, isso demonstra uma visão otimista e conservadora para novas oportunidades para o grupo, aqui no Brasil? Nós temos pelo nome do dono da empresa, que é a Tio Luís de Aponte, que um dos três países no mundo da qual ele bota mais fé de crescimento é o Brasil. Então, o Brasil não é um plano B, o Brasil é nosso plano A. Brasil, Estados Unidos e China estão, para o nosso grupo, no plano A. E, como tal, a gente está sempre pensando, sempre procurando investimentos para fazer no Brasil, através de novas concessões, aquisições, parcerias, quer dizer, dentro daquilo que o nosso gol diz, que o shipping, em geral, o grupo tem isso no seu DNA, que é a parte de navegação, que é a parte de navegação, a parte logística, nós estaremos sempre interessados em uma boa parceria, e num bom investimento no Brasil, sempre focado, é claro, possibilitar ao brasileiro, nomes e...